Oh! Oh! É Vapo Vapo! Filha da Pus! É meu lança, é meu lança, é meu lança, é o gelado e vai te enlouquecer. É meu lança, é meu lança, é meu lança, é o lança, é o lança, é o lança, é o lança... Eita eita, o canal Hatch News, vai! Só manda louva. Ih, Ih, novinha, joga, joga, me fedinha com a buceta. Dj Tk, barulho é todo, inclusive... Eu lança, eu lança, eu lança, eu lança Do gelade vai te enloquecer Eu lança, 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 eu gelado e vai te enlouquecer Vem fuder com a nossa tropa que você vai se dar bem, soca da na buceta, e no cu também Eu lança, 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 eu lança Fogando efetinha com a buceta Boloça, boloça, boloça Boloça, boloça, boloça Boloça, boloça Boloça, boloça Boloça, boloça 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 Toca bem na buceta Toca bem na buceta